Oi, 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 bom, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Pessoal, quem não lembra, quem não lembra, meu Deus, antes do celular, faziam-se filas e filas para ligar nos orelhões, nos orelhões, telefone publicou nos orelhões, nos orelhões, e aí veio o celular e acabou com toda a farra dos orelhões, mas era muito divertido, muito legal, as pessoas, fim de semana, faziam filas e filas, cara, para poder fazer uma ligação para Minas Gerais, fazer uma ligação para mamãe, para papai, para titio, para cachorro, para vizinho e para amante. Quem não tem um amante? Ah, meu, você vai dizer que não tem? Ah, só porque você está perto da namorada e da esposa, fala sério, sem vergonha, você tem amante sim, rapaz, e eu sei que tem. E aí o pessoal fazia filas aqui, para ligar, era muito divertido. De repente você quer formar uma coleção de orelhões, olha, eu gostaria de fazer uma coleção dos orelhões, sabe? Mas ninguém tem na internet, ninguém tem, já procurei, ninguém tem, não tem, já procurei, não tem. Mas agora eu te trouxe a oportunidade de você ter a sua coleção de orelhões. Olha só que legal, gente, muito bacana. Eu não sei se eu, eu acho que eu não tenho a coleção completa, mas eu tenho essa montanha aqui de orelhões, olha só. Muito bacana, muito legal, eu estou disposto a vender, estou disposto a trocar, estou disposto a alugar, para você exibir para os seus amigos, como se fosse um iPhone X, você exibir e dizer, eu tenho um cartão telefônico de 20 anos atrás. Olha só que legal, 25 aninho, ô bababico. E aí está aqui essa coleção de cartões telefônicos de orelhão. Se você quer, você pode tê-lo. Existe um ditado que disse, tudo que nós queremos, nós podemos. Tudo que nós queremos, nós podemos. Então eu quero ser o presidente dos Estados Unidos. Eu quero ser o presidente da América. Da América, mas não da América do Sul. A América do Sul é muito pobre. Eu quero ser presidente da América do Norte. Então está aí, pessoal, coloca nos comentários se você quer um cartão desse, se você quer negociar, se você quer trocar, se você quer a coleção inteira. Eu quero todos esses cartões para mim. Quanto é, eu não vou falar aqui, porque eu não quero que os meus concorrentes descubram o meu valor. Eu não sou besta, eu não sou besta de deixar os concorrentes descobrir o meu valor. Então está aqui, ó. Se você quer, meu WhatsApp está lá no meu Facebook. Wendel Silva. Tchau. Abraço.